Na zona sul de Joinville, os bombeiros voluntários atenderam, ontem à noite, dois acidentes, dois envolvendo motociclistas. O Ricardo Alves esteve na correria, o Ronaldo Daros fechou o texto e o Alfa vem comigo fechando aqui na tela da tribuna. Segundo informações dos bombeiros voluntários, o carro seguia pela rua Boemervalt, no bairro Guarani, em direção ao bairro centro, quando tentou fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento ele parou. O condutor da moto, que vinha atrás, não conseguiu frear e bateu na traseira. O motociclista foi parar em cima do carro e depois caiu. Vamos conduzir o motociclista, o mesmo se queixa de dor em membro inferior esquerdo e dor na região do punho. Vítima estável e será encaminhada ao hospital de referência. Poucas horas depois, um outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado. Segundo os bombeiros voluntários, por volta das 10 da noite, um carro seguia pela rua Voluntários da Pátria, no bairro Itaú, sentido bairro centro, quando tentou entrar em uma rua à esquerda. Nesse momento, o condutor não viu e atingiu um motociclista que seguia na direção contrária. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado. Vamos conduzir o masculino, o condutor da motocicleta. O mesmo está apresentando escoriações pelo corpo e será encaminhado ao hospital de referência. O que é o condutor da motocicleta?